Equipes de fiscalização no combate à Covid-19 interromperam festa com um ator famoso, live de cantor sertanejo, interditaram estabelecimentos e aplicaram multas até mesmo em residências. A festa em uma chacra de Hidrolândia começou no sábado à tarde. Os convidados postaram diversos vídeos em suas redes sociais, um deles o ator Henry Castelli. As pessoas que aparecem estão sem máscara. O barulho gerou reclamações e a Prefeitura de Hidrolândia foi acionada. Os fiscais do meio ambiente registraram em um ponto distante mais de 60 decibéis. Com o apoio da PM, a festa foi interrompida. E durante o final de semana, fiscais de Aparecida de Goiânia e da capital tiveram trabalho dobrado por conta do não cumprimento de medidas determinadas pelos decretos municipais para combater a Covid-19 nas duas cidades. Foi por meio de denúncia anônima que os fiscais interromperam a live do cantor sertanejo, Felipe Ferraz. O show era transmitido de um espaço de festas na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. O local já havia sido interditado pela Prefeitura por irregularidades. Estava impedido de realizar qualquer tipo de evento. Uma mega estrutura de sonorização e iluminação foi montada e mais de 130 pessoas, entre equipe profissional e convidados especiais do cantor, compareceram. O espaço foi multado por reincidência em R$ 11 mil, interditado novamente. As 130 pessoas foram multadas em R$ 111, pelo não uso de máscara, de acordo com os fiscais. A fiscalização esteve também em uma residência no bairro Cardoso. No local foi constatado o volume acima do permitido por lei. A caixa de som foi apreendida e o proprietário da casa multado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Uma segunda caixa de som mecânico com alta potência também foi apreendida no setor Aeroporto Sul. Ao chegar na residência, as equipes de fiscalização constataram a poluição sonora. O morador foi notificado e multado por perturbação do sossego público. Em Goiânia, esse bar no setor marista, que estava funcionando fora do horário permitido, foi fechado. O bar aqui no setor marista, funcionando em desacordo com o decreto, fora do horário. Os clientes aqui estavam escondidos, o bar estava com a porta fechada. Finalidade de burlar os trabalhos da fiscalização. A fiscalização também atuou depois de receber denúncia de aglomeração em uma distribuidora no setor Vila Redenção. Foram fechadas também distribuidoras de bebidas nos setores Bueno e Leste Universitário, que funcionavam fora do horário permitido. E após receber denúncia de som alto e aglomeração, a PM fechou um bar na avenida T4, no setor Bueno. Os moradores protestaram por conta do barulho. É porque enquanto os comerciantes são sacrificados com o fechamento dos estabelecimentos por várias e várias vezes, essas pessoas ficam se aglomerando, provocando arruaças. Claro, você viu a revolta aí desses moradores diante de toda barulheira e aglomeração aí no local.